Olha, e quem também demonstrou insatisfação com a proposta foi a Frente Nacional dos Prefeitos, que levará ao ar na TV, a partir desta terça-feira, uma propaganda contra a reforma tributária. No vídeo, a FNP diz que o modelo proposto é injusto e aumenta impostos para os mais pobres, além de tirar recursos dos municípios. Precisamos falar da reforma tributária. Nós apoiamos um sistema de arrecadação mais simples e justo e acreditamos nele. Mas não podemos concordar com a reforma que está avançando na Câmara dos Deputados. O modelo é injusto, aumenta impostos para os mais pobres e tira recursos dos municípios, prejudicando os serviços essenciais, como os de saúde, educação e transporte. Essa proposta desrespeita a Constituição, cobre do seu deputado um posicionamento, porque se a sua cidade perde, você também perde uma campanha da Frente Nacional de Prefeitos. O que achou, Pavinato? Tem razão, antes de a gente ser brasileiro, antes de a gente viver no Brasil, a gente vive no município. A calçada desburacada na frente da tua casa, o asfalto, o fio de poste, o IPTU, a gente vive no município. Então, é muito importante a gente atentar a Frente Nacional dos Prefeitos. Agora eu pergunto, e esta é uma pergunta porque eu não tenho resposta. Vai acontecer, presta atenção, vai acontecer com a Frente Nacional de Prefeitos, o mesmo que aconteceu com o Google? E quando o Google colocou um editorial na sua página, ah, estava na página do Google. Óbvio, o Google pôs o editorial que não queria o projeto da PL, da censura, na página do Google. Aí é a opinião do Google, óbvio, está na página do Google, é a opinião do Google. Se o Google sentiu na lomba a severidade, a severidade do Ministério da Justiça e da própria Justiça, sob o argumento de que esta forma de se contrapor a um projeto de lei de interesse do governo federal era colocar de joelhos o Congresso, era colocar de joelhos o poder legislativo democraticamente eleito? Fica a pergunta. Será que a Frente Nacional de Prefeitos também vai sentir na lomba as mesmas medidas rigorosas, muito embora ilegais, mas rigorosas, que sofreu o Google e outras empresas de tecnologia? Será que a FNP, ela pode fazer esse tipo de propaganda? Fica a pergunta. Você, Mota, temos mais dois minutos. Gostou dessa manifestação da Frente Nacional dos Prefeitos? Mais um grupo político importante se manifestando contra a proposta, Mota. Excelente. Eu fico pensando na capacidade intelectual que foi necessária para construir uma proposta que desperte tamanha rejeição. É difícil. Acho que se você sentar e tentar bolar uma coisa que desagrade tantas pessoas e que seja classificada como violadora da Constituição de uma forma como essa, se você aplicar os seus melhores esforços, talvez você não consiga. É uma proposta de reforma tão ruim que, às vezes, a gente fica pensando que o objetivo dela é fazer com que a proposta do arcabouço fiscal pareça boa, naquela tática do bode. As pessoas estão reclamando de que a vida na casa está ruim e você coloca um bode lá. Elas começam a reclamar que ficou pior porque tem um bode agora morando com elas. Aí você tira o bode e aí elas acham que a vida não é tão ruim assim. Eu queria citar aqui um comentário feito pelo meu amigo Paulo Rabelo de Castro, grande economista. Ele menciona, ele coloca ênfase na maior de todas as esquisitices políticas dessa PEC, que é o tal Conselho Federativo. É um conselho centralizador em Brasília que vai cuidar da execução, da regulamentação e do julgamento resultante das dúvidas e conflitos que vierem a surgir por causa dessa reforma. E aí o Paulo diz, esse Conselho tem todas as características de afronta ao Pacto Federativo. Antes de seguirmos, deixa eu só trazer aqui a nossa enquete. A pergunta já está no ar e fala justamente da reforma tributária. Está no ar lá no site da Jovem Pan. Você acha que a reforma tributária traria benefícios ao Brasil? Sim ou não? Por enquanto, 87,5% dizem que não, 12,5% sim. É a nossa enquete desta terça-feira e você participa sempre lá no site da Jovem Pan. www.jovempan.com.br E olha, em meio à expectativa para a votação da reforma tributária e do arcabouço fiscal na Câmara, o governo Lula abriu o cofre e liberou cerca de 500 milhões de reais em emendas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as negociações beneficiaram aliados do petista, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Dos quase 500 milhões, mais de 100 milhões, por exemplo, teriam sido destinados para Alagoas, Reduto Eleitoral de Lira. A verba liberada é proveniente do Ministério da Saúde, que tem mais de 3 bilhões de reais em caixa para indicações de emendas. Quero te ouvir, Dantas, sobre essa repetição da estratégia do governo, né, de apostar mais uma vez na liberação de emendas e também da resposta dos prefeitos. A FNP, que é a frente que representa os municípios, saiu contra a proposta. Dantas. Olha só o risco, né? Olha só o perigo. Olha só que imoralidade. Como é que a gente entrega um debate desse a parlamentares que votam de acordo com o interesse do governo desde que recebam as suas emendas? Imagina, o Estado do presidente da Câmara vai receber 100 milhões de emendas a mais. O mesmo que pautou esse projeto aí com toda a celeridade, reuniu o final de semana, chamou todo mundo no domingo aqui. Você encontrar político em Brasília no domingo só realmente precisa acontecer uma coisa muito grave, né? Muito grave. Olha o esforço que é você trazer nossos queridos parlamentares aqui no domingo. Ontem também, estavam aqui já na segunda. Percebam, a movimentação é muito grave. Prefeitos estão vindo à Brasília. Hoje houve uma grande reunião de vários prefeitos. Governadores estão vindo à Brasília. Haverá agora à noite mesmo. Daqui a pouquinho vai ter uma reunião dos governadores com o relator, depois uma coletiva de imprensa. Dois, os prefeitos das duas maiores capitais do Brasil se manifestaram. E eu quero ler pra vocês a manifestação deles, porque não é a minha, mas ela vem ao encontro daquilo que eu acabei de dizer pra vocês. O Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, disse o seguinte. Ele ressaltou os impactos negativos da reforma no setor de serviços. Disse que essa reforma, segundo o estudo do Sebrás, aumentará a carga tributária pro setor de serviços de 26% para 35,8%. Peraí. Peraí. Vamos lá, né? Não é o governo de esquerda que reclama das condições precárias, dos motoboys, dos operadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo, etc, etc. Gente, a nova economia, ela é majoritariamente feita por serviços de base tecnológica. Se você aumenta a carga tributária desses serviços, você reduz o emprego. Por quê? Porque torna os produtos mais caros, as pessoas vão comprar menos, vão pedir menos serviços, não vão pedir delivery, cada vez menos, porque a taxa de entrega vai aumentar. É uma cadeia de efeitos. E o que vai acontecer vai reduzir a base de pessoas profissionais trabalhando em serviço. E ainda vem mais, porque eles querem pegar esse negócio aqui, esses serviços, essa base imensa hoje que move a economia de serviço, e colocar dentro da Previdência. Eles vão fazer uma mini-reforma previdenciária. Vão desfazer, inclusive, aquilo que foi feito pelo governo Temer e que foi elogiado por todas as agências de risco do mundo e vão colocar essa turma toda dentro. Por quê? Porque eles querem dinheiro, eles querem arrecadação. A conversa de proteção social é pra inglês ver, tá? Então tá aqui o Ricardo Nunes salientando o aumento de 26 pra 35,8 da carga tributária pro setor de serviço, que é um dos mais dinâmicos da nossa atual sociedade. Ele disse o seguinte, também não nos parece razoável, porque os municípios estão ficando com as maiores atribuições. Não é razoável a concentração de receita federal, não é razoável o aumento, não é razoável você ferir o pacto administrativo, e disse que o texto tem muitos erros. Me parece que há uma desintonia entre os respectivos entes da federação que precisam discutir essa proposta. O Paes, Eduardo Paes, olha, prefeito da minha cidade de origem, concordo e discordo com o Eduardo Paes diversas vezes. Nessa aqui eu tô concordando, de forma republicana. Ele disse o seguinte, a complexidade do nosso sistema tributário está no ICMS, nos tributos federais. E disse que o maior retrocesso que se está criando é a retirada de uma parte de autonomia dos municípios. O que é o que a gente estava falando? Violando o pacto federativo. Ele disse que a interlocução não se deu de forma adequada com os prefeitos. Que a reforma, e espera que a reforma não seja aprovada com essa pressa. É disso que se trata. Mais uma vez, é o mesmo problema que aconteceu lá com a proposta do PL e das fake news, que começou a enfiar tudo dentro, virou um monstro, um Frankenstein, e queriam empurrar isso a goela abaixo do cidadão brasileiro, do pagador de impostos. Chega! Chega desse tipo de comportamento do nosso legislativo. Será que essa pressão política, Zé, vai dar resultado, essa pressão vinda de prefeitos e de governadores, que são atores políticos importantes? Como é que isso é recebido pelo governo, Zé? Eu acho que já deu resultado, viu? Foi uma pressão muito forte, que eu vi hoje, eu repito aqui, acho que a reforma tributária não será votada. Agora. Fica para o segundo semestre, lá para agosto, e talvez não seja votada. Eu só acho, Dantas, que é preciso mudar a legislação brasileira urgentemente. Nós estamos travados, o crescimento brasileiro não vem em parte importante por conta do atual modelo de arrecadação. Nós estamos vivendo manicômio, manicômio tributário, judiciário também, eu vi ali alíquotas de uma mesma empresa que produz sapatos, calçados, né? Se tem cadastro, é uma tributação, se não tem cadastro, é outra, se tem salto, é outra, muda o equipamento, muda a tributação. Vejo lá, me mostraram a empresa que tem 300 profissionais só para calcular como pagar impostos. 300 profissionais, uma indústria. E mesmo com esses 300 profissionais técnicos especializados, eles recebem multas de milhões, ou seja, a intenção de pagar existe ali, mas não há como pagar. Então, assim, a base do debate da reforma tributária é saudável, a base da defesa de mudança é uma base com muitos argumentos. Como está hoje, não dá para continuar. nós estamos num manicômio tributário, sim. A complexidade de pagamento de impostos faz as empresas contratarem profissionais técnicos e ali aposentados da Receita Federal fazem muito dinheiro fazendo empresas aí de consultoria para ensinar a andar nos meandros, né? Tributários para pagar menos impostos, para se ter ideia. Então, diante desta realidade de uma legislação confusa, difícil, burocrática, a gente chega à conclusão que é preciso modernizar. A reforma tributária traz, sim, avanços importantes, tecnológicos, fala-se até em acabar com a atividade de contador. Quando se emite a nota fiscal eletrônica e só será assim depois da reforma, imediatamente já diz quanto você tem que pagar de impostos. e pode até debitar na conta da empresa, né? Quem paga imposto não é um empresário, o empresário não pode pagar imposto. Se o empresário pagar imposto, ele quebra, né? Ele tem que cobrar do consumidor e é o consumidor, como disse o Dantas, é o bolso do consumidor que paga imposto. O empresário apenas transfere impostos, mas se cobrar muito tira a competitividade do setor, né? Há nesse momento uma tentativa de transferir a base de arrecadação da indústria para o consumo, como é no mundo inteiro. O mundo inteiro é assim. E isso é claro que vai onerar o comércio à atividade de serviços, né? Porque há uma transferência. Um estado pequeno que tem poucos habitantes, poucos consumidores, ele vai arrecadar menos. Mas tem um fundo, esse fundo, é preciso saber o tamanho desse fundo e para onde vai esse fundo que vai suprir ali as necessidades desses estados menores que não vai arrecadar no consumo, porque tem poucos consumidores. Então, assim, explicando bem a história, é que a grande força que leva a esse apoio houve um alinhamento do presidente da Câmara, presidente do Senado, governo, líderes de partidos para aprovar a reforma tributária que, como está hoje, está muito difícil. A indústria está fazendo um esforço muito grande para aprovar, né? Fiesp, ele está apoiando, os estados produtores estão apoiando, por quê? Porque simplifica. Não reduz a carga tributária, mas simplifica. E isso, para eles, é muito importante. Então, é um processo que eu resumo da seguinte forma. Todos querem a reforma tributária. tributária. Agora, qual é esta reforma tributária? É que é difícil. É aquela conta do stick puxa. Se você puxa de um lado, prejudica o outro, né? Então, é isso que estão discutindo governadores, prefeitos, setor de serviços e o agro. Sem o apoio da bancada, da FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, a reforma tributária não anda. Por isso, o ministro da Fazenda chamou o pessoal do agro para conversar. E de bastidor, digo o seguinte, eles saíram de lá impressionados, porque o governo só fala em arcabouço fiscal e essa mudança no CAF. Não está muito preocupado com reforma tributária, não. Só com esses dois aí, já dá para arrecadar ali perto de duzentos bilhões de reais. Fabinato. Todo mundo quer reforma, mas... Toma o quê? Precisa de reforma? Precisa. Aí vocês trazem o Sérgio Naia para fazer a reforma? Para quem não lembra, o Sérgio Naia foi aquele que fez os prédios lá no Rio, o Palácio 1, o Palácio 2, lá que desmoronaram. Aí trouxeram o Sérgio Naia para fazer a reforma. Agora, é óbvio que a indústria, a indústria está ávida por esse texto, porque vão tirar da reta da indústria e vão colocar na reta do serviço. Essa unificação do IBS vai baratear para a indústria, mas vai colocar tudo na conta do serviço, que é o que emprega setenta por cento no Brasil e quando emprega. Aí, outra coisa, além do que foi levantado pela associação dos donos de supermercados, que em média o preço nas gôndolas vai aumentar sessenta por cento, de onde é que vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, acham que a prefeitura e o governo do estado vão tirar o dinheiro que vai deixar de pingar direto no cofre deles. No aumento de IPTU, você que tem casa alugada ou tem casa própria vai ter aumento de IPTU. No aumento de TBI, quando você for vender o teu imóvel, no aumento do IPVA, do seu carrinho popular, conseguiu o carrinho popular, gasolina mais caro, agora o IPVA mais caro, e no aumento do ITC-MD, no caso da herança. Ah, mas herdeiro tem que pagar mais. Mas imagina que você mora com a tua mãe, cuida dela a vida inteira, não tem mais nada, só a casinha, vale 200 mil. Se você não tem 40 mil up front, você perde a casa, meu amigo. Você tem que vender a casa pra pagar o imposto e ficar sem casa e com dinheiro que não dá pra comprar outra casa. Ou seja, é o mais pobre que vai pagar, só não vê quem não quer. Pois não, Dantas? É, não, é isso, né? E assim, só que com as devidas vênias, Zé, você falou em alinhamento. Esse alinhamento entre executivo e legislativo, ele tá se dando dessa maneira que a gente acabou de noticiar, através de emenda, é a graxa, né, que vai fazer a máquina funcionar. Se os prefeitos e governadores estão reclamando que não houve alinhamento, é porque aqueles mais interessados nessa reforma não foram convidados a debatê-la. por isso que ela não pode ser aprovada do jeito que está e com a pressa que se quer. Então, é muito simples. Temas importantes, claro que eles precisam ser debatidos. A reforma tributária precisa? Precisa. Mas que reforma? A questão é toda essa. Puxa saco. Puxa saco. O que se quer, sabe o que o cidadão quer? O cidadão que não tá sendo ouvido, o que que ele quer? Ele quer pagar menos. Ele quer pagar menos impostos. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Eu quero saber o seguinte, cadê a proposta que vai reduzir a carga tributária? Aonde está? Eles ficam sambando. Ah, não, taxa, tira daqui, tira da indústria, joga no serviço, taxa de consumo, puxa daqui, puxa dali. E o problema central é ineficácia da máquina, porque se você tivesse uma arrecadação do jeito que está, que inclusive a arrecadação vem batendo recordes, recordes, ano após ano. Lógico, o brasileiro trabalha, trabalha pra caramba, de sol a sol, eita povo trabalhador, e ele vai arrecadando, o governo vai arrecadando, ele vai jogando, vai jogando, vai ampliando essa conta, vai inchando esse bolo. Só que é o seguinte, esse dinheiro não chega depois, ele não é devolvido em infraestrutura eficiente, em serviços eficazes, ele não volta, por quê? Porque a máquina consome. Você tem aí milhares de prefeituras, a gente teve há pouco tempo aí, uma discussão, teve um dos países aqui, da região, que estava querendo reduzir o número de municípios, o número de estados e municípios, justamente para você reduzir a máquina, a gente aqui, a gente discute ampliação, poucos anos atrás, você lembra muito bem, Zé, estavam querendo ampliar o número de municípios, aí você tem que botar mais um prefeito, botar a Câmara de Vereadores, colocar, aí vai criando, aumentando, 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 pergunto, efetivamente a gente precisa de tantos municípios, tem lugar que parece cidade fantasma, só tem o prefeito, o padre da igreja, o prefeito, e a Câmara de Vereadores, e não precisava, colocava isso dentro de municípios, grandes, grandes municípios, grandes cidades, com administração ali, que pudesse dar eficiência e distribuir os recursos, e aí sim, você começa a garantir o crescimento, é, equânime desses municípios, dentro desses bolsões, de produção, tá tudo errado, aqui o pensamento é, aumentar a burocracia, aumentar, é isso, vamos criar conselho, vamos criar com não sei o que, é tudo aumentando, 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 então assim, não é esse o caminho, é o contrário, você tem que reduzir o tamanho do Estado, e eu não, e eu aqui, é o seguinte, não é aquela, ah, Estado mínimo, não, eu acho que o Estado tem que cuidar de questões estratégicas, tem que garantir, por exemplo, é, 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 a segurança alimentar, a segurança sanitária, vivemos uma pandemia, não aprendemos nada, nada, não aprendemos nada com a pandemia, faltou insumo, luva, seringa, vacina, faltou tudo, não aprendemos nada, não tem segurança sanitária, não tem segurança energética, tinha que cuidar disso, agora o resto, o resto libera, deixa a sociedade fazer. se fizerem essa reforma, Dantas, o único pacto, vai acabar o pacto federativo, o único pacto que sobra é, se tocar o hino nacional ao contrário, vai ser igual a música da Xuxa ao contrário, vai ser um pacto com Satanás. Oi, Mota, acho que está fechado o microfone, diga lá. Perdão, é, eu, eu que eu estava rindo aqui dos comentários, eu não queria atrapalhar mais os comentários, os meus colegas hoje estão excepcionais, eu só queria acrescentar aqui, eu falei com muita gente hoje, não me parece que a indústria esteja apoiando, alguns setores estão apoiando, mas a indústria, como todo setor industrial, não vi nenhum apoio do setor industrial como instituição, né, esse projeto, ele, é importante frisar isso, ele cria um caos, ele não simplifica nada, quem diz que esse projeto está simplificando alguma coisa, não leu, não entendeu direito, ou, está com outras intenções, e, eu conversei hoje com outro especialista, que disse o seguinte, a falácia desse projeto está na origem, porque ele tenta aumentar a alíquota, para garantir a arrecadação, no momento que a economia está fraca, e, o pior de tudo, é o processo, que quer atropelar os trâmites legais normais, para uma PEC, e aí eu tenho que dar total razão ao pavinato, né, isso tem cara de gato, anda como gato, mia como gato, só pode ser um gato, e por último, só para fechar, a reforma que deveria estar sendo feita agora, era uma reforma administrativa, essa era a PEC que deveria estar sendo encaminhada, a PEC da reforma administrativa, vamos acabar, trinta e sete ministérios, cria trinta e sete ministérios, agora manda a conta para a gente, senhores parlamentares de oposição, a bola está com vocês. Vamos em frente então, vamos para o... Oi, o Dantas está chamando, é isso? Oi, Dantas. Não, não, o Zé também quer falar, só para finalizar, Abraão, é o seguinte também, é, é, esse negócio não tem que ser PEC, começa por aí, quer aumentar a alíquota, quer fazer não sei o que, vai por resolução, vai por lei ordinária, o debate é outro, essa coisa de PEC é perigosa, agora é tudo é PEC, PEC, enfia na Constituição, e depois para tirar, ó, Pois é, é, olha, é, pode dizer o seguinte, e, esse é um debate polêmico, não é, de uma hora para outra, como disse o Dantas, tem mais de quarenta anos, eu acompanho esse debate, desde Moussa Demes, passou por, é, Germano Rigoto, é, Luiz Carlos Raul, ontem eu conversei com ele, que está lá no plenário, lá, é, tentando também mudar o projeto, depois Sandro Mabel, enfim, é um projeto debatido eternamente, os grandes adversários da reforma tributária, são os governos estaduais, eu sei, que no Ministério da Fazenda, tem um software, que roda, a reforma tributária, ao lado do, do que acontece hoje, e vê exatamente quem ganha e quem perde, e onde que está esse resultado, que não mostra, porque, há problemas, né, e o governo, eu estou dizendo aqui, que o governo, está devendo apoio, claro, a esse projeto, não está apoiando, essa liberação de emendas, aí, não é por conta de reforma tributária, nada, o governo quer, eu vou repetir, é a mudança no CAF, e esse, é, calabouço fiscal, aí, é isso que o governo quer, a reforma tributária, a reforma tributária, está sendo bancada, aí, por alguns parlamentares, e com apoio, sim, Mota, institucional da indústria, e, e a indústria, está sendo acusada, pelos outros setores, de tentar empurrar, esse projeto de reforma tributária, porque ela ganha, a base de arrecadação, como é no mundo inteiro, sai da produção, e vai para o consumo. E, temos mais, dois minutos, Pavi, mais uma vez, em cena, o mecanismo das emendas parlamentares, né, a aposta do momento, do governo, para tentar provar, o que você acha, da utilização, desse mecanismo. Exatamente, é uma vergonha, isso, cheira corrupção, tem cara de corrupção, tem cor de corrupção, mas não é corrupção, senhores, não é, porque, está dentro dos mecanismos, das regras normatizadas, pelo direito brasileiro, eu queria ver, se a emenda parlamentar, como o direito do parlamentar que é, eu queria ver essas emendas, sendo entregues em período, que não tem votação, melhor ainda, entregues em período, em que, há uma votação, que não é de interesse do governo, ou sendo entregues, para aqueles que falam, é, que são, opositores, daquilo que está sendo votado, da maneira que está sendo feita, ou seja, eu injeto, meio bilhão, meio bilhão, olha, o governo acabou de negar, um negócio de 3,5 bilhões, que são, os carros, os blindados, guarani, que iam, se adaptados, para a função ambulância, para venderem, sem o BNDES, financiar o comprador, para a Ucrânia, então, ele acaba de abrir mão, de 3,5 bilhões, e, abre o cofre, para entregar 500 milhões, meio bilhão, justamente, na véspera, daquilo que ele quer, ora, se eu sou um particular, e faço isso com um deputado, com qualquer autoridade pública, com um juiz, com um delegado, eu sou acusado de corrupção ativa, e quem recebe, é de corrupção passiva, só que, como eu tenho dois agentes públicos, a lei diz que não é nada, mas tem cheiro, tem cara e tem cor. Valeu, Pavi, Dantas está chamando, já vou te passar, Dantas, antes, a gente precisa conferir, como é que está, o placar da enquete, continua no ar, a pergunta, no site da Jovem Pan, e fala justamente, sobre a reforma tributária, você acha que a reforma tributária, traria benefícios ao Brasil, sim ou não? É a nossa pergunta de hoje, placar de momento, está aí na tela, até agora, 831 votos, você pode continuar participando, lá no site da Jovem Pan. Sabe uma coisa engraçada? Sai o mensalão, isso aí tem cara de freelancer, não tem o freelancer, o mensalão é aquele que recebe por mês, parece o freelancer agora, tem um projeto, vai lá, já o dinheiro, é o freelancer, o freelancer. Oi, Dantas. O Brown, para os nossos espectadores, se vocês têm alguma dúvida, sobre essa reforma, esse projeto de reforma da Previdência, vejam quem está apoiando, põe na tela a produção, por favor. Temos aí, os nossos ouvintes do rádio, nós precisamos salvar o programa para eles, hein? Nós temos uma imagem, para quem nos acompanha pela TV e pelo rádio, que diz o seguinte, economistas lançam manifesto a favor da reforma tributária. Documento é assinado por nomes como Henrique Meirelles e Armínio Fraga. Defendem que mudança no sistema é necessária e urgente. Bom, tá aí este, este aí, tem que salvar o programa para quem está no rádio, né? E personagens importantes que manifestaram apoio ao Lula na eleição, né? Não, mas é disso que se trata, Brown, é disso que se trata, obrigado, Pavir, é disso que se trata, são as pessoas que apoiaram, fizeram a lista, assinaram a lista da democracia lá, de apoio à democracia, apoio ao Lula, e depois o próprio Armínio gravou um vídeo para dizer que estava com medo e o Meirelles arrependido também. Então, assim, confia, confia.